Shalom, shalom, queridos, Márcia Schofnalluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 26 de novembro de 2023, nós já estamos em São Paulo, no Brasil. Depois de um mês e meio de globetrotters, passeando, ministrando, intercedendo pelas nações, nós estamos de volta ao lar. Graças a Deus, chegamos bem, chegamos na terça-feira, tudo correu muito, muito bem, apesar de Israel não querer me liberar para eu voltar. Tive uma experiência bem interessante na saída no aeroporto, coisa que nunca tinha me acontecido antes. Eu fui fazer o check-in e não achavam a minha passagem, não achavam a minha reserva, não achavam o meu nada. Aí fecharam o check-in, fiquei eu lá com eles tentando achar. Nenhum código funcionava, mas aí finalmente eles conseguiram me colocar no voo. Então eu digo que Israel não queria me largar. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei no dia 19 de outubro, eu cheguei em Israel. A guerra começou no dia 7, nós chegamos lá no dia 19, subimos o Monte Sinai no dia 10. Chegando lá no dia 19, eu nunca entrei tão fácil em Israel, em toda a minha vida. Eu já viajou a Israel desde 1997. Minha primeira entrada foi em 1997. Então faz mais de 20 anos que nós viajamos a Israel. E foram 15 entradas nesses 20 anos. E eu nunca tinha, nem com a minha mãe, eu entrei tão fácil assim. Primeiro que não tinha fila nenhuma para nós entrarmos na imigração, né? No lugar onde eles vão ver se você vai entrar ou não, se eles vão te dar o visto ou não. Então eu já tinha só dois guichês abertos. Normalmente é um mundo de gente com grupos, turismo e tudo mais. Tinham só dois guichezinhos abertos e eu fiquei assim, né? Qual que eu vou? Com o cara ou com a moça? Você fica assim, Espírito Santo, qual que é, né? Aí eu chego lá, entrego meu passaporte pensando, Jesus, chofe malufe. Acabei de sair da Arábia Saudita e de Dubai para vir para Israel. Vamos me mandar de volta para casa. No meio dessa guerra, só a graça, né? Porque descendência síria-libanesa... Aí eu já tinha juntado todos os meus papeizinhos de entrada. Lá em Israel, eles não vão carimbar o seu passaporte, porque tem um monte de países que você não pode entrar se eles carimbarem o passaporte. Então eles te dão um papelzinho que é o seu visto. E eu tinha uma coleção de papeizinhos que eu guardei, eu te guardo de souvenir, mas na verdade, quando você vai muito para Israel, você não guarda de souvenir, você guarda de garantia que eles vão te deixar entrar da próxima vez. Então você tem como provar que você já foi um milhão de vezes e que você não causou nenhum problema, né? Mas lógico que eles não precisam do meu papelzinho, porque o sistema está dizendo tudo. Mas vai que o sistema falha. Vai que cai o satélite, estou lá com os meus papeizinhos, né? E aí o cara me perguntou, mas por que agora? Eu falei... Você fica nessa, pensa um milhão de coisas, passa dez mil coisas ao mesmo tempo na sua cabeça, e você nem sempre responde a coisa certa, mas eu respondi assim, ai, porque eu já tinha marcado a viagem antes, porque eu tenho muitos amigos aqui, e porque eu sou cristã e eu amo Israel, e eu quero estar aqui com vocês em um tempo de dificuldade. Isso fez muitos judeus que eu conheci no meio da rua lá, vocês sabem que eu falo com todo mundo, né? Eu falo oi para todo mundo, eu passo, olhou no meu rosto, ganhou oi, ganhou xalom, ganhou bom dia, boa tarde, boa noite, que nem eu faço aqui no meu prédio em casa também, na rua aqui em São Paulo também. Então todo mundo que eu parava para conversar e me perguntava, mas o que você está fazendo aqui? Eu respondia a mesma coisa. E as pessoas não tinham uma resposta, se sentiam, ficavam emocionadas, dava para ver as lagriminhas chegando, e falavam, posso te dar um abraço? Porque o mundo está contra Israel, e de repente tinha um bando de gato com gado, de cristãos ali, que estavam ali, que tinham entrado depois da guerra, ou que tinham permanecido, porque amam Israel, porque Deus mandou, na verdade, né? A gente só vai para o lugar quando Deus manda, a gente só fica quando Deus manda, e a gente vai embora quando Deus manda, porque é assim que funciona o jeito que Deus tem nos ensinado a viver, sendo soprados pelo vento do Espírito, indo aonde Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, até o momento em que Ele quer, e aí a gente sai como Ele manda também. Então foi realmente interessante, não querer, né? O país não te deixa sair, mas Ele te dá as boas-vindas ao mesmo tempo, tudo diferente, normalmente é muito fácil sair, muito difícil entrar. Mas Deus é bom, e em todo o tempo Ele cuidou, guardou, ministrou, usou, liberou, Ele realmente foi espetacular. Não dormita nem dorme, nem tosqueneja, o guarda de Israel, e o guarda da Márcia também não, ficou, ficamos todos bem. Eu espero que vocês tenham acompanhado a nossa viagem, nós documentamos ela todinha no Instagram, fazíamos vários stories por dia, e agora a gente está no trabalho de compilar esses stories, porque os stories só duram um dia, né? De compilar e colocar as partes mais legais aí, para vocês verem também nos Reels, e no Facebook, e no Facebook mais para frente, nos vídeos aí, vamos ver como é que vai sair isso. Então, o quinta-feira, na quarta, vamos ao culto, né? Toda quarta-feira, toda, perdão, toda quarta, quinta-feira, toda quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta-feira de novembro, é o dia de ação de graças, comemorado nos Estados Unidos. E essa comemoração vem de eles terem sobrevivido àquele primeiro inverno, muito rigoroso, como disse o Robert, de um, um tipo de uma era do gelo, que durou 500 anos, naquele tempo, e eles chegaram para esse tempo de muito, muito frio, porque eles vêm de um lugar mais frio ainda, né? Que a Inglaterra, a Nova Inglaterra nem é tão gelada assim, mas é, estava mais gelada do que o normal, metade da população do Mayflower, o navio no qual eles vieram, não sei nem se eu chamo de navio ou de barco, já tinha morrido quando eles conseguiram descer a terra, desembarcar, né? E foram já recebidos por nativos que já falavam inglês, que tinham aprendido com as embarcações que haviam vindo antes desse Mayflower a portar. Isso foi em 1620, em setembro, que eles chegaram, né? E, bem, sem entrar no mérito da história, os indígenas ensinaram os novos moradores, integrantes do continente, como pescar, o que não comer, né? Porque tem as frutinhas que pode, as frutinhas que não pode, tem uma flora muito mais rica nos Estados Unidos do que tinha na Inglaterra, como pescar, como plantar milho, e, então, eles tiveram uma grande celebração de ação de graças, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor enviou ajuda na forma dos nativos, e eles sobreviveram, e depois floresceram, e aí temos os Estados Unidos da América, como temos hoje, uma nação que foi fundamentada, estabelecida nos princípios bíblicos. Podemos falar o que queremos dos americanos, eles têm uma história, eles têm promessas, eles têm aliança, e, apesar de toda a narrativa anti-americana hoje, que também é uma narrativa anti-semita, também é uma narrativa anti-conservadora, existe uma história que é real, e há um culto de ação de graças que é celebrado nesses últimos quatro séculos, que é algo que traz Deus, que mantém Deus dentro da cultura americana. E o Robert veio trazer para nós a palavra dessa gratidão, mas em meio ao louvor, antes de nós chegarmos na palavra da gratidão, a Michelle, ela trouxe uma visão, ela teve uma visão, ela viu um relógio que estava andando com os ponteiros ao contrário, anti-horário, e depois começou, começou devagarinho, depois começou a acelerar, e ela falou assim, Deus, o que é isso? E Deus disse que ele estava revertendo o processo das coisas que o inimigo tem feito, tem trazido contra nós, ele está trazendo uma juventude, uma reversão, e uma aceleração dessa reversão. E o Chuck trouxe uma palavra profética, dizendo que Deus está restituindo o tempo, nos reposicionando, naquele lugar inicial onde ele havia nos enviado, e que nós acabamos não conseguindo chegar, é como se ele estivesse revertendo o processo para a gente começar de novo daquele lugar, e avançar muito rapidamente para chegarmos ao objetivo que ele tinha para nós, nos nossos dias, nós vamos chegar. E aí ele disse, eu sou o tempo, Deus é o tempo, entra em Cristo, e você entrará no tempo de Deus. Lembra que Jesus é o tabernáculo vivo, nós entramos nele, ele é a nossa cobertura, ele é como a pele, ele é como a nossa roupa, e dentro de nós está o Espírito Santo, a gente não tem desculpa para não corresponder com Deus, porque nós estamos dentro dele e ele está dentro de nós. Nós tão somente precisamos aprender a ouvir e a obedecer, em nome de Jesus. Amém? Ok. Desculpa, gente, estou olhando na imagem ali, que meu cabelo está esquisito, mas é o que tem para hoje. Então, vamos lá. Outra visão que o Keith teve durante a adoração foi de três anjos, e no primeiro anjo ele falou assim que ele podia ver e ouvir o mover das águas asas desses anjos. E o primeiro anjo veio para curar as juntas, as articulações, para nos dar um novo movimento. Então, se você tem alguma articulação que não está funcionando muito bem, você está sentindo muita dor, coloca isso nas mãos do Senhor, diz, Senhor, eu não aceito essa dor, eis-me aqui, cura-me, Senhor. Nós oramos também pelo Brasil, das juntas e articulações do país, os lugares que são essenciais no corpo de Cristo no Brasil e no corpo do Brasil, haja cura e toda a dor, seja, seja, tudo que está causando a dor, seja destruído em nome de Jesus. O segundo anjo era um anjo que veio para curar as emoções e realinhar e colocar no prumo aquilo que foi, a dor de hoje que foi causada pelo trauma do passado para que a cura de hoje venha a gerar o testemunho do amanhã. A solidariedade, a empatia para com aqueles que vão precisar desse testemunho no amanhã. E o terceiro anjo veio para curar corações e remover a impureza que está no coração da igreja. Com uma espada, havia uma espada que o Senhor vai, havia uma espada traspassando, ele viu uma espada traspassando esse coração que Deus está removendo e ele vai substituir essa espada com o dedo de Deus para que haja a cura desse coração e ele venha a ter revelação, sabedoria e fé. Amém? Nós recebemos essa sabedoria, essa revelação e essa fé para o coração ferido do Brasil. Vem, Senhor, com o teu dedo, o dedo de Deus que é o Espírito de Deus e cura, Senhor, o coração do Brasil, prepara o coração do Brasil, apruma e alinha as emoções do Brasil, dos traumas do passado para que nós tenhamos um testemunho para o futuro. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo, então, na palavra do Robert em relação ao dia de ação de graças, ele trouxe algumas histórias para nós lembrarmos, né? Houve, por exemplo, algumas passagens bíblicas. Quero ler para vocês essas passagens bíblicas. Amém. Uma é, aqui a gente já sabe de Cores Salteado, eu vou ler só para não errar nenhuma palavrinha dela. Jeremias 29, 11, nós temos muitas versões diferentes desse texto. O Senhor fala assim, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro. Algumas versões dizem para vos dar o fim que desejais para vos dar o destino que Deus planejou para nós. Então me invocareis, passareis a orar e orareis e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus sabe os pensamentos que tem para nós, ele sabe o destino que ele tem para nós e nós precisamos aprender a orar e buscar de todo o nosso coração, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que ele tem resposta, sabendo que ele tem promessa, sabendo que se nós pedimos para ele tirar o joio de dentro de nós, porque lembra que nós estamos nesse processo há três anos já, de Deus tirar, separar o joio e o trigo dentro de nós para arrancar as raízes do joio para que o trigo possa florescer e então ele vai fazer esse mesmo processo dentro do seu corpo já tendo feito dentro de nós que somos pedras vivas da nova Jerusalém que somos membros, que somos células do seu corpo e então ele trouxe também o texto de Isaías 40 que nós cantamos muito aqui no Brasil porque tem a ver com promessas que o Senhor tem para nós aqui versículo 3 voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda a nosso Deus todo vale será aterrado nivelados todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos serão aplanados e a glória de Yavé se manifestará e toda carne haverá pois a boca de Yavé o disse ou seja há uma voz que clama no deserto há uma voz profética no Brasil que tem clamado vamos preparar o caminho do Senhor Maranata ele vem mas nós precisamos preparar o caminho do Senhor e quem move isso não somos nós é o Espírito Santo em nós e através de nós mas é algo que nós vamos fazer Deus já fez a sua parte já enviou Jesus na primeira vinda agora nós vamos preparar o caminho mas o tempo é de Deus e o modo desoperante é de Deus então a gente tem que ouvir o Espírito Santo para que sejamos movidos pelo Espírito Santo nesse preparar de caminhos para aterrar e para nivelar conforme ele está mostrando os caminhos que ele vai usar para vir então nós temos três aí ele falou também dos leprosos que Jesus recebe dez leprosos que pedem a cura Jesus vai e cura todos os dez mas somente um volta com essa gratidão essa história está lá em Lucas 17 e o quão gratos nós temos sido o Robert trouxe três histórias e três ocasiões para nós conseguirmos visualizar melhor então em segundo crônicas 20 nós vemos que Josafá está cercado do inimigo e a estratégia que Deus deu a Josafá é de enviar o louvor e a gratidão na frente quando ele fez isso e o povo foi marchando e louvando e adorando a frente o exército do inimigo entrou em confusão em pandemônio e se autodestruiu boa dica se você está numa batalha numa guerra espiritual a primeira e a melhor coisa que nós temos a fazer é ouvir o Espírito Santo e normalmente a gratidão é o primeiro caminho o louvor é o primeiro caminho desse louvor dessa adoração desse momento com Deus ele te dá estratégia para você entrar de sola no inimigo com decretos atos proféticos etc mas primeiro vamos começar louvando e agradecendo a Deus e as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão as portas do futuro serão abertas para nós segundo exemplo foi o de Paulo em Atos 16 Paulo e Silas foram presos foram injustiçados foram perseguidos por motivos de nada a ver havia uma moça que era uma escrava que trabalhava para um cara que explorava um dom que ela tinha mas era um dom trazido por demônios ela tinha o dom de adivinhação Paulo foi lá expulsou o demônio ela perdeu o dom o cara ficou enfurecido levou Paulo diante das autoridades eles prenderam Paulo e a injustiça foi não que ele não tinha feito nada de errado mas a injustiça também foi que ele era um cidadão romano e isso não poderia acontecer com ele esse açoite e esse aprisionamento dessa forma mas Paulo ele não ficou desesperado ele não ficou magoado ele não ficou ressentido ele não murmurou ele não foi tirar satisfação com Deus dessa injustiça como a gente faz muitas vezes ele não saiu berrando com o diabo como muitas vezes a gente faz ele louvou ao Senhor ele agradeceu ao Senhor e o que que Deus fez enviou um terremoto enviou um anjo soltou todo mundo e Paulo ouvindo a direção do Espírito Santo ficou ali para que o carcereiro toda a sua casa pudessem ser salvos além de muitos outros presos que talvez tenham entregue suas vidas ao Senhor então veja o efeito colateral da benção de ouvir o Espírito Santo de agradecer e de louvar em situações de injustiça porque deixa eu falar para você amado nós vamos ser injustiçados muito ainda quando a perseguição contra a igreja vier haverá muito mais injustiça do que nós vemos hoje não vai ser só um cancelamentozinho não vai ser uma rejeiçãozinha em mídia social vai ser muito pior então vamos já treinar agora vamos praticar agora respira Senhor estou sendo injustiçada eu sei que o Senhor sabe não preciso contar para o Senhor mas puxa vida eu estou vivo ainda eu ainda posso louvar ainda posso agradecer o Senhor fez isso que foi uma benção o Senhor fez isso o Senhor me curou o Senhor me libertou o Senhor abriu porta de emprego o Senhor me ajudou a cancelar uma dívida o Senhor vai trazendo a memória tudo aquilo que o Senhor já fez deixa que Ele vai tratar com a injustiça você faz a sua parte entra nas dimensões do Espírito entra pelas portas do destino com ações de graça e Ele vai fazer o restante buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração Deus tem a solução Ele é o Rei da promessa Ele não te deu um monte de bênçãos para você chegar aqui e morrer na praia então existem batalhas nessa praia não vai morrer na praia enfrenta as batalhas com louvor e com gratidão em nome de Jesus vamos ver se os grilhões não caem vamos pôr a prova tudo que o Senhor tem nos prometido e até mesmo os métodos e as estratégias que Ele tem nos dado e a terceira história que Ele nos trouxe de gratidão foi Jesus em Mateus 15 em que a multidão vinha para estar com Jesus e havia muita gente e Ele se compadeceu daquela multidão nós precisamos ter um pouquinho mais de compaixão não é? está em falta nos nossos dias a compaixão mas os discípulos reclamaram não tem como é que a gente vai fazer isso isso é impossível lá na 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 Jesus falou quanto que vocês têm o que que tem aí me traz o pouco que você tem eu vou multiplicar esse pouco seja fiel no pouco Deus te colocará sobre o muito seja grato pelo pouco Deus multiplicará esse muito é importante nós escolhermos agradecer é uma escolha que nós fazemos não julgar não entrar na escolha da maledicência da calúnia da difamação não entrar na escolha de ouvir o ghostbusterismo que o inimigo traz aos nossos ouvidos e julgarmos mal como a gente acha que a gente julgaria porque a gente acaba acusando o outro daquilo que a gente faz a mesma coisa está acontecendo na mídia o Hamas acusa Israel daquilo que ele faz isso é um princípio espiritual que a gente só está vendo mais claramente numa situação de guerra mas nas nossas vidas acontece assim também a gente critica o outro por coisas que a gente faz mas não reconhece ou não aceita ou não quer enxergar ou odeia que a gente odeia em nós mesmos a gente quer que o outro faça também para a gente não ser o único imundo na história mas nós precisamos escolher não agir com as obras da carne e escolher agir pelo fruto do Espírito e pela gratidão para que as bênçãos nos alcancem e as portas do futuro sejam abertas para nós e então nós temos estratégias orar agradecer ofertar testemunhar e louvar diante de dificuldades empecilhos impedimentos turbulências tribulações aflições perseguições difíceis coisas que virão ao nosso encontro nós podemos escolher agradecer em nome de Jesus amém voltando na palavra de quarta-feira no dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três no empoderamento profético a Anne Tate fala de uma espada espiritual que é muito pesada mas que nós precisamos ter força para poder empunhar precisamos ser pessoas de fibra para podermos levantar empunhar e sustentar e manejar essa espada que o Senhor quer nos dar ele quer que nós tenhamos olhos de lince que nós tenhamos coloquemos os nossos olhos como pedra forte afiada com propósito com foco para irmos com essa espada onde o Senhor quer que nós vamos amém e a Lisa Lyons trouxe uma palavra de gratidão também ela disse assim se você quer ter uma vida de milagres você precisa viver uma vida de gratidão de novo se você quer ter uma vida de milagres se manifestando você precisa viver uma vida de gratidão e essa gratidão ela libera hormônios libera enzimas libera quimicamente fisicamente no nosso corpo coisas muito benéficas e espiritualmente a mesma coisa o mesmo paralelo acontece se você é uma pessoa super ansiosa você a ansiedade ela é diretamente contrária a gratidão e quando você é grato você confia quando você é ansioso você desconfia pensa nisso quando você é grato e você confia quando você é ansioso você desconfia nós a gratidão e a ansiedade não podem acontecer juntas no mesmo lugar uma precisa desfazer a outra e a outra vai tomar conta do negócio a minha experiência com essas coisas pra mim a gratidão já virou uma força do hábito eu acho que é até irritante pra certas pessoas que são extremamente negativas mas na minha experiência quando eu vejo algum perigo a primeira coisa que eu faço é obrigada Jesus obrigada Jesus obrigada Jesus thank Jesus thank Jesus toda abai ishua toda abai ishua né graças Senhor graças Senhor em qualquer lugar do mundo que eu estiver eu vou aprender essas duas palavrinhas não aprendi em árabe não mas eu vou sempre estar dizendo graças a Deus obrigada Jesus obrigada Jesus e enquanto eu estou dizendo obrigada Jesus eu estou tentando ouvir Deus e processar o que ele quer que eu faça naquela situação difícil ou de perigo ou qualquer coisa do gênero eu acho que é um bom hábito a se desenvolver mas que venha de um lugar real que não seja só um mantra que seja que haja a essência da gratidão em nosso coração quando nós repetimos algo no meu caso é real eu me lembro uma vez eu tive uma uma ferida do coração uma ferida emocional muito 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 doída e eu me lembro que eu me ajoelhei no chuveiro e com o chuveiro ligado bem forte porque eu não queria que ninguém me ouvisse e eu uivava lá embaixo e eu uivava e eu agradecia a Deus eu uivava e eu agradecia a Deus eu precisava liberar aquela dor mas ao mesmo tempo eu agradecia a Deus porque ele estava ali comigo o tempo todo ele estava me consolando ele não foi pego de surpresa ele sabia exatamente o que ia acontecer sabia o que estava acontecendo sabia como eu ia sair daquilo como ele ia me curar então eu não tinha nada a temer mas eu precisava verbalizar eu precisava deixar aquele luto se externar e correr o curso mas no meio daquilo em um momento algum eu deixei de agradecer a Deus porque ele não foi pego de surpresa só eu fui pego de surpresa mas ele não eu sabia que ele estaria ali comigo o tempo todo nós precisamos ter essa ciência essa fé essa confiança de crer de fato de saber que ele está conosco em meio a essas coisas difíceis primeiro saber que nós vamos sofrer que haverá tempos difíceis nós somos humanos nós estamos num mundo caído nós não estamos ainda na fusão das dimensões do reino aqui na terra nós temos acesso ao reino pelos portais da cruz mas nós ainda não estamos totalmente na fusão das dimensões então nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno que muita coisa errada vai acontecer e nós estamos aqui a chuva vai cair sobre bons e maus nós tendo essa ciência tendo esse entendimento isso nos ajuda a navegar todo esse terreno das coisas dos abalos dos últimos dias que estão vindo contra nós com gratidão com confiança sabendo que Deus não nos abandonou e jamais nos abandonará amém aí ela trouxe uma lista de coisas bem interessantes a respeito daquele que tem a vida que não é grata a pessoa que é muito ghostbusters a pessoa que não consegue ver a gratidão em primeiro lugar não consegue ver Deus em primeiro lugar está sempre vendo diabo as trevas e é super em termos leigos a pessoa super negativa é a pessoa super positiva tem os dois a pessoa super negativa ela colhe consequências pela falta de gratidão quais são essas consequências da falta de gratidão primeiro a pessoa que não tem gratidão ela não consegue ver ela é incapaz de ver ela acaba perdendo de vista e de experimentar as oportunidades divinas que Deus coloca diante de nós as oportunidades as portas que ele nos abre e a chance às vezes até de ser curado de algo passando por aquela tribulação ou seja nós não vemos as oportunidades de bênção de prosperidade do bem da cura da libertação da prosperidade de tudo que Deus tem para nós de sarar de transformação essas coisas a transformação ela não vem de você estar em La La Land em Verso Esplêndido ela vem quando a gente passa pela forja a prensa da azeitona o azeite vai sair da prensa da azeitona não vai sair do La La Land então é importante a gente saber que vai passar e saber que Deus está conosco passando e sermos gratos em meio a tudo isso para que nós possamos desfrutar das oportunidades que Deus tem para nós segunda consequência de quem não é grato é que essa pessoa foca muito nós acabamos focando muito nas ações das pessoas a gente fica olhando o que a pessoa faz ou deixou de fazer em vez de focar no que Deus está fazendo eu estou vendo a pessoa a multidão a mídia eu estou vendo o Brasil o governo eu estou vendo tudo isso acontecer aqui isso não pode me impedir de ver o que Deus está fazendo lembrando de novo que ele não foi pego de surpresa ele não dormiu no ponto ele sabe que tudo isso está acontecendo ele tem promessas a cumprir e nós vamos ver tudo isso acontecendo ouvindo e olhando para ele e correspondendo com ele e não com a situação que está acontecendo aqui fazia tempo que eu não falava tanto tempo deixa eu me autoajudar aqui deixa eu ver o que eu vou usar para me ajudar uma balinha não muito grande aguenta firme aí e já volto nossa daqui é bem pequenininha dá para esconder ela ok terceira coisa que uma pessoa que não vive uma vida de gratidão colhe como consequência o foco é isso que eu estava falando o foco nas pessoas e não nas promessas de Deus terceira coisa é que nós estamos constantemente ansiando por algo bom ansiando por algo mais prazeroso ansiando por mais descanso ansiando por momentos mais tranquilos a gente para de viver hoje na plenitude porque a gente está sempre querendo algo que eu não estou tendo hoje porque eu estou focando naquilo que eu não tenho então eu estou sempre ansiando por algo que eu quero ter ao invés de perceber estar satisfeito com a presença de Deus hoje no meio dessa tribulação e aí nós entramos num outro problema muitos de nós não sabemos desfrutar da presença de Deus não sentimos não vemos não sabemos entrar não temos experiência espiritual na presença de Deus e sem ter essa experiência espiritual na presença de Deus fica difícil mesmo você desfrutar dessa presença então se o seu foco é só terreno você não consegue desfrutar dessa presença você vai viver ser uma pessoa extremamente negativa para o resto da sua vida isso é uma consequência de você viver numa dimensão terrena já tendo acesso aos portais da glória então como é que eu resolvo isso pedindo para Deus Deus me dá experiências espirituais me ensina a entrar na sala do trono como é que você vai fazer isso já vou te dar a dica você vai adorar você vai louvar você vai ler a palavra você vai dizer sim para o Espírito Santo deixa ele te mover esse render-se e crer essa fé sem ver é essencial na nossa caminhada espiritual precisa tirar um pouquinho você não vai jogar fora mas você precisa dar licença do seu racional para o espiritual tomar assento para o seu racional ficar alinhado e subjeito submisso ao espiritual é o seu espírito que manda não é a sua alma e se a sua alma sempre foi muito racional e ela sempre esteve em comando você precisa pedir licença para ela não para você jogar ela fora não para você colocá-la em alinhamento no lugar certo que é devido a ela nós somos muito racionais nós queremos nós somos muito A, B, C, D e o Espírito Santo às vezes é o alfabeto misturado não funciona como a gente quer que funcione o mundo espiritual tem outro princípio diferente do que o mundo racional debaixo da queda por isso o mundo racional precisa ser submisso submetido ao mundo do Espírito dentro de você a sua alma submissa a sua mente submissa ao seu Espírito outra consequência da pessoa que não é grata é que ela sempre dá lugar ao diabo como que ela dá lugar ao diabo por meio de não ser grato você não é grato você fica ansioso você acaba cedendo caindo em pecado você é orgulhoso demais porque você não precisa de Deus você sabe tudo Deus não sabe nada você acaba tendo desejos carnais que você quer usar para satisfazer a sua falta de tudo que você não consegue enfim é uma bola de neve a pessoa não grata também acaba repelindo pessoas chave que Deus enviou para estar junto com você a gente é tão negativo e tão rabugento às vezes que não percebe quando Deus envia uma pessoa que vai ser chave no nosso processo de cura e libertação porque a gente volta no outro ponto anterior está olhando para a pessoa não gostou do jeito da pessoa mas não está enxergando como Deus vai usar essa pessoa queridos o corpo de Cristo ele é extremamente eclético é difícil o dedinho aqui gostar do pelo do joelho mas o pelo do joelho é essencial tanto quanto o dedinho aqui e se esse dedinho não gostar do pelo do joelho e for lá ficar esmurrando o joelho porque não gostou ele vai machucar parte do corpo de Cristo achando que aquela parte do corpo de Cristo é uma coisa maligna porque não entendeu o que Deus está fazendo por meio daquele pelo do joelho nisso cada um de nós vai responder diante do pai desses nossos juízos e sentenciamentos que nós fazemos calúnia difamação maledicência isso dobra da carne quanto mais a gente faz isso e se faz isso mais do que produz obra do espírito se houve mais o inimigo do que houve a Deus vai ser uma pessoa que não é tão grata que vai perder de ver as promessas de Deus de estar na presença de Deus e vai acabar realizando feitos que não são os feitos de Deus não afaste as pessoas que são chave que Deus está enviando para participar da sua vida por falta de gratidão outra coisa que essas pessoas não gratas fazem é repelir a presença do próprio Deus elas também não conseguem confiar ao contrário perdão Deus não confia a essas pessoas mais bênçãos porque elas não conseguem ser gratas das bênçãos anteriores que elas já receberam de Deus nem reconhecem e nem são gratas então Deus segura e espera deixa você trabalhar escuta editando um monte de coisa você não consegue enxergar nenhuma delas pelo contrário está saindo pela culatra então vou guardar não vou jogar pérolas aos porcos vou esperar você aprender a ser grato então oi aprende agora a ser grato em nome de Jesus entra no designio de Deus para a tua vida que é um designio de gratidão pessoas não gratas também sofrem continuamente com o desencorajamento o desânimo e até mesmo com a depressão porque foca muito no negativo ao invés de focar no que Deus fez e ainda vai fazer e ao invés de enxergar o que Deus está fazendo no meio de uma turbulência mas uma última coisa que a pessoa que não é grata acaba fazendo ela perde o maior propósito que Deus deu para ela na vida e o maior propósito que nós temos na vida é amar e adorar a Deus o nosso propósito na vida é conhecer a Deus e amá-lo para todos sempre então se você é uma pessoa que tem tido essas consequências de não conseguir apreciar e ver as oportunidades que Deus tem te dado você não consegue focar nas ações de Deus você foca mais nas ações de pessoas você vive ansiando pelo que você não tem mas nunca é grato pelo que você tem você dá muito lugar ao diabo quando você vai voar já foi já caiu você acaba afastando as pessoas que Deus manda e você afasta até a presença de Deus porque quando ele vem constrangido do pecado você não quer ouvir e você está sofrendo com muito desânimo grande depressão você vê que Deus não te dá mais nada talvez pode ser que você não tenha sido grato pelo que ele já te deu e aí você fala nossa Deus não está mais falando comigo ele não está mais me presenteando com nada antigamente ele me dava tanta coisa olha para trás faz uma autoanálise de como você tem agido e reagido diante das tribulações aflições dificuldades sofrimentos dores feridas tropeços que a vida manda como você tem reagido você tem reagido com gratidão ou você tem reagido com amargura com ressentimento faça uma oferta de gratidão ao Senhor nessa semana uma oferta de gratidão ela é oração ela é palavras de gratidão ela é louvor ela é adoração ela é uma oferta financeira ela é um presente para alguém ela é um presente para Deus é algo que você vai consagrar a Deus e o Espírito Santo se você quiser fazer isso pergunte para o Espírito Santo a forma ele vai te mostrar a forma dessa oferta que você deve consagrar para ele como uma oferta de gratidão em nome de Jesus amém Senhor nós te agradecemos porque o Senhor nos deu vida nós te agradecemos porque o Senhor é bom nós te agradecemos porque o Seu amor dura para sempre nós te agradecemos porque o Senhor nos criou nos forjou nos colocou nessa terra neste tempo nós te agradecemos porque o Senhor nos colocou nesta nação diga o nome da nação onde você está te agradecemos porque o Senhor nos colocou me colocou aqui no Brasil nós te agradecemos Senhor, pela cidade onde eu vivo, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça eu tenho uma comida para comer hoje, que vai ser deliciosa Senhor, eu te agradeço pelos meus pais, pelos meus familiares, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos pelos meus filhos, coloque a sua família aí, agradeça por ela ainda que sejam relacionamentos abusivos, agradeça porque você tem Deus para ajudar você a navegar esses relacionamentos e gerar cura, gerar redenção gerar salvação, libertação na sua casa te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor enviou Jesus para essa terra ele veio, o rei dos reis desceu da sua glória e tomou o nosso lugar naquela cruz obrigada Senhor porque ele veio, ele morreu mas ele não ficou morto, ele foi sepultado, mas ele não ficou sepultado ele ressuscitou dos mortos e nós com ele também ressuscitamos da morte para a vida eterna nós somos eternamente gratos por isso Senhor te pedimos perdão Senhor pela nossa falta de gratidão te pedimos perdão Senhor porque nós temos focado em coisas que o inimigo faz coisas que o homem faz coisas que o governo faz coisas do mundo perdoa-nos Senhor ajuda-nos a mudar o nosso foco para ti, para o que o Senhor está fazendo, para a tua voz para os teus olhos para o teu olhar para a tua face gloriosa para as tuas estratégias os teus feitos ajuda-nos a ter o testemunho em nossos lábios de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas nós te adoramos te louvamos nós te exaltamos engrandecemos o teu nome o teu santo nome Jesus nome sobre todo nome não há outro nome no céu, na terra debaixo da terra pelo qual importa que nós sejamos salvos teu nome Jesus nós vestimos esse nome ele está escrito em nós nós somos gratos porque pela tua graça compaixão e misericórdia o Senhor aplica este nome a nossa fronte as nossas mãos simplesmente porque nós cremos em ti e nós cremos de todo o nosso coração e nós nos empenharemos Senhor em te buscar de todo o nosso coração sabendo que o Senhor será achado de nós e o Senhor não nos dará uma pedra quando nós pedirmos pão que o Senhor é um bom pai e Jesus é um bom rei rei de Israel e cabeça da igreja e o Espírito Santo é o vento do refrigério é o todo poderoso também que habita em nós somos gratos por tua pessoa Espírito Santo perdoa-nos por ti ignorar tanto tanto tempo tantas vezes em nossas vidas sabendo que o Senhor está aqui conosco o tempo todo perdoa-nos nós te damos as boas-vindas mais uma vez ao trono ao assento do nosso coração com essa essência que faz bater o nosso coração sem ti nós não temos um sopro de respirar nós não temos vida obrigada Espírito Santo obrigada Filho de Deus obrigada Jesus obrigada Papai Criador do Universo obrigada verbo vivo obrigada maravilhoso conselheiro pai da eternidade príncipe da paz raiz de Davi obrigada por mais um dia de vida mais uma oportunidade de estar na tua presença e de estar com meus irmãos e minhas irmãs nessa linda manhã de domingo ou nesse lindo dia onde quer que você esteja eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo 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 Espírito de Deus vai ser uma pessoa grata seja enviado nesta semana para ser uma pessoa grata alegre feliz que o coração alegre ele a formoseia o rosto deixa tua gratidão se transformar em alegria e gerar rejuvenescimento ao seu corpo físico à sua alma à sua mente deixa o Espírito Santo te alinhar e te aprumar com o seu espírito e com o seu tempo em nome de Jesus amém amém nós estamos marcando a festa de Hanukkah já temos uma data tentativa então já coloca na sua agenda dia 16 de dezembro sábado de 2023 se houver alguma mudança a gente avisa mas quando a gente enviar o comunicado aí já está solidificado a gente estava entre dia 9 e dia 16 mas cremos que dia 16 vai ser a data que vamos escolher para celebrar a festa das luzes festa de Hanukkah a festa da vitória dos nossos inimigos a festa da vitória do império para que venha o Cristo para que venha o Filho do Deus vivo para que a segunda vinda de Cristo aconteça é uma data é uma festa profética da segunda vinda de Cristo a gente vai entender isso quando a gente estudar naquele dia 16 de dezembro amém fiquem atentos às nossas mídias sociais ao Instagram ao Facebook ao Youtube são os que a gente usa né se você tem alguém que está não está na lista de WhatsApp gostaria de ouvir receber os comunicados com os links para domingo ou o comunicado para inscrição nas festas compartilha o nosso WhatsApp para que eles possam entrar no grupo tá legal depois eu coloco no grupo lá o link para vocês poderem enviar mas enviem assim não envia mesmo envia para pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração amém bom almoço para vocês boa semana muito abençoada e cheia da gratidão ao Senhor em nome de Jesus amo vocês xalão xalão e cheia da gratidão 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 Obrigado.